Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça maravilhosa aqui, gente, ó. Essa peça aqui, ó, saia jeans com o nosso corpo de poá. Olha que lindo! Você pode fazer ela no rosinha também. Olha só, detalhe da fitinha na cabeça, né, Sofia? Olha só como que ficou. Olha lá, Flor. Olha lá. Olha só que lindo que ficou, gente. E veste muito bem. Olha só como veste bem essa peça, né, meu amor? Veste muito bem. Então vamos lá fazer a nossa peça, mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook e eu tenho meu Facebook particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça? Vem comigo, bora lá! Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Oi, meu povo! Bom, então vamos fazer o nosso vestido Lara Sterfield. Não sei se a pronúncia é essa. A gente deu o nome pra esse vestido. Já vou contar a historinha dele, né? A gente deu esse nome em homenagem ao meu querido aluno Júnior, Júnior Lourenço, o dono da empresa Lara Sterfield. Ele é nosso aluno desde quando a gente começou o nosso projeto de modelagem PDF. Então, já faz algum tempo que ele está com a gente, né, Júnior? Então, ele fez a junção de duas modelagens nossas, né? A Mulher Maravilha e Saia Menina Bonita, né? De camadas Menina Bonita. Ele faz parte do nosso grupo online, né? E ele fez a junção dessas duas modelagens e nasceu esse lindo vestido, esse lindo vestido que vocês estão vendo aí. E uma das nossas alunas, que também faz parte do nosso grupo online, queria porque queria essa modelagem. Ele explicou pra ela como que ele fez. Olha, eu peguei a modelagem tal com a modelagem tal. Peguei a parte de cima da modelagem tal, a parte de baixo. As saias são da modelagem tal. Juntei e ficou assim. Ela, por sua vez, não conseguiu fazer, né? Então, ela pediu, por favor, cheira, você consegue fazer pra gente? Você faz pra gente? Faz pra mim essa modelagem. Eu preciso dessa modelagem. E eu resolvi fazer. Então, antes de tudo, lógico, apesar das modelagens ser minha, ser nossa, né? Ser da Animani, da Tendência Pet, eu fui conversar com o Júnior. Júnior, tudo bem eu fazer essa modelagem? Tudo bem eu colocar no papel? Tudo ok pra você? Né? Tudo bem, Sheila, lógico, é tua modelagem, são junção das tuas modelagens. Então, eu criei, fiz algumas mudanças, né? Acredito que o resultado final vai ficar igual, né? Ele usou o vestido Mulher Maravilha com as saias, as camadas das saias Menina Bonita. Fiz inteiramente a modelagem. Tô usando a modelagem, parte de cima. Eu não vou fazer capa, como é da Mulher Maravilha, vou fazer vestido mesmo. E fiz as sainhas certinho para esse tipo de modelagem, tá? Então, a gente vai fazer essa modelagem. Com certeza, o resultado vai ficar quase igual o do Júnior, né? O do Júnior ficou espetacular. Com certeza, a nossa também vai ficar, né? Lembrando que essa modelagem é para a Tânia, né, Tânia? A Tânia pediu pra gente fazer, né? Com base nas fotos, nas fotos das peças que o Júnior fez, desenvolveu aí com os nossos moldes. Então, vamos lá fazer a nossa peça. Contada a história. Em homenagem ao Júnior, eu coloquei, perguntei pra ele, Júnior, posso colocar teu nome no molde? Porque os nossos moldes, todos eles têm nome. Ele disse, lógico, Sheila, coloca Lara Sterfeld. Então, está aqui. Não sei se a pronúncia é correta, se é mesmo Sterfeld, mas está aqui, Júnior. O molde vestido Lara Sterfeld. Dito isso, vamos aos nossos materiais. Você vai precisar de botãozinho Rita, tá? Vai precisar de botãozinho Rita, três botãozinhos Rita. A gente está fazendo tamanho três aqui, tá? E os nossos moldes, tá? Eu estou usando textoline, mas você pode estar usando tricoline e até mesmo cetim, tá? Aqui a gente está usando poazo, tá? Mas você pode estar usando outras estampas, tá? Ou até mesmo outras cores, né? Fica a sua escolha. Eu acho lindo o poá. E como ele usou o poá nos vestidos deles, a gente vai usar o poá também, tá? Então, esse molde aqui você vai cortar quatro vezes, tá? Quatro vezes esse molde aqui, que é o nosso cinto, tá? Esse aqui você vai cortar duas vezes. Caso você não queira fazer duplo, você pode fazer ele uma vez só e você faz o filete aqui do tamanho da nossa frente, tá? Faz um filete aqui de quatro, né? Quatro de largura e de comprimento do tamanho da nossa frente. Isso se você não quiser fazer duplo, tá? Aqui a gente vai fazer duplo. Esse aqui não tem o molde, mas filete simples de você fazer, tá? É quatro aqui e doze aqui. Pra quê? Aqui a gente faz esse recorte como se fosse fita, porque depois a gente vai passar uma costura nele aqui, virar, pra gente fazer um lacinho, tá? Um nozinho aqui e colocar a borrachinha pra gente colocar no cabelinho da nossa bebezinha de quatro patas, tá? E vai ficar assim. Deixa eu mostrar pra você. Vai ficar assim, pra depois você tá amarrando, né? No cabelinho dela, né? Você vai precisar de uma borrachinha também, tá? Pra fazer isso aqui. Você vai precisar dessas borrachinhas aqui também, ó. Pra tá colocando no nosso lacinho, tá? Essas borrachinhas é baratinha, né? Então, esses são os nossos moldes, nossos tecidos de poá, nossos tecidos textoline, tá? Mas você pode tá usando tricoline. E a gente vai também usar o jeans, né? Então, esse aqui é o filete do cinto, duas vezes. Esse é o nosso cos. Você pode tá colocando duas vezes ou uma vez. Duas vezes por sedins, eu acho que fica muito grosso, muito quente, muito pesado. Então, eu coloco uma vez só, mas você pode tá colocando duas vezes, tá? Fazer duplo esse aqui. Eu vou fazer uma vez dobrado, tá? O nosso cos. E esse aqui é a nossa parte, a base pra pôr as saias, né? É a nossa base pra pôr as saias. Você vai cortar uma vez dobrado, tá? E as saias, tá? Saia 1, uma vez dobrado. Saia 2, uma vez dobrada. E saia 3, uma vez dobrado. Então, esses são os nossos moldes que a gente vai usar para fazer o nosso vestido Lara Sterfel. Ok? Então, bora lá. Vamos começar já, já a nossa modelagem. Vamos começar com os jeans aqui, tá? Vamos pegar o nosso filete do cinto, tá? É duas vezes, mas eu corto uma vez dobrado, tá? Porque daí fica mais fácil pra gente fazer o nosso filete. Aí, eu dobro uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio. Assim. E passo uma costura de fora a fora. Ok? Aqui, eu volto e passo mais uma costura aqui. Agora, eu meço no meio e corto e tá feito os nossos dois filetes do cinto. Está feito os nossos filetes do cinto. Reserva. Vamos pegar o nosso cos. Eu já fiz pique aqui no cos, tá? Pra saber que aqui é o meu meio. Aqui, sendo o meu meio, eu deixo dois dedos pra cá. Tanto de um lado, quanto do outro. Que é aonde vai os nossos filetes, ok? Você vai colocar um filete aqui, nesse pique que você fez aqui. Aqui. E o outro aqui. Esse outro pique que você fez. Aqui. Ficou assim. Reserva. Vamos pegar as nossas saias e a nossa base da saia e dar uma limpeza na overlock. Limpeza na overlock é passar uma costura. Se você não tem overlock, não é necessário. Você já pode fazer a bainha aqui. Você deixa assim e pode fazer assim mesmo. Começar a trabalhar com as saias assim mesmo. Eu gosto de dar a limpeza nas saias. Eu gosto de fazer essas limpezas na overlock. Você também pode usar a zigue-zague, tá? Então, as saias a gente vai dar uma limpeza aqui e na bainha aqui, tá? Já voltamos. Então, aqui. Damos uma limpeza aqui. Na nossa base das saias. E nas nossas saias. Aqui e aqui embaixo. Agora, vamos fazer a bainha das saias. Aqui, tá? E aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mesma coisa com a saia 2. Vamos lá. 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 E ficou assim as nossas saias. Agora, a gente vai fazer preguinhas, tá? A gente vai medir no meio. E no meio, mais uma vez. E fazer um pique. E aqui é onde a gente fez pique. No meio, entra um pique e outra a gente vai fazer uma preguinha, tá? Aqui no pique mais uma. Entre o pique e a outra preguinha mais uma. Entre o pique e a outra preguinha mais uma. E no pique mais uma. E entre o pique e... E entre o pique e... Ok? Ok? Mesma coisa a gente vai fazer com as outras, tá? Meio... E meio de novo. Aqui a gente vai fazer com as outras. E aqui no meio mais um pique. E vamos usar preguinhas. E vamos usar preguinhas. Entre o pique e o começo. No meio, a gente dá uma preguinha. A gente faz uma preguinha. A gente faz uma preguinha. No pique, a gente faz outra preguinha. Preguinha pequena, porque depois a gente vai franzir, tá? Do pique até aqui no meio, a gente faz outra preguinha. No pique, mais uma preguinha. Entre o pique e a preguinha. No meio, outra preguinha. No pique, mais uma preguinha. E no meio, entre uma preguinha e o final. Mais outra preguinha. Ficou assim. Saia 1, saia 2. Com pregas. Agora, vamos para a saia 3. Meio. Meio de novo. Faz um pique. E no meio aqui, um pique. E vamos às preguinhas. Do começo ao pique, no meio, a gente faz uma preguinha, tá? Como a gente fez nas outras duas saias. Não é diferente aqui, tá? Ficou assim. Agora, a gente vai na overlock, para a gente franzir. Dá uma leve franzida. Dá uma leve franzida nas nossas saias, tá? Como a gente já fez as preguinhas, elas já estão meio que franzidas, né? Mas, a gente vai dar uma leve franzida, tá? Para elas ficarem mais ajeitadinhas, mais bonitinhas. Se você não tiver a overlock, você pode franzir aqui na reta mesmo. Solta a linha da laçadeira e deixa ela mais frouxa ali. Passa uma costura e só puxa a linha ali, que ela já dá uma franzida. Como é jeans, ela é um pouquinho ruim para franzir. Mas, dá para franzir. Você pode franzir também na mão, tá? Passa uma agulha ali e franza, tá bom? Eu vou na overlock e já volto para mostrar para vocês, tá bom? Então, está aqui as nossas saias franzidas. Olha só. E agora, vamos pegar a nossa base, esse molde aqui. Vamos pegar a nossa terceira saia, essa de baixo aqui, tá? Aqui, terceira, segunda, primeira saia. Então, a gente vai pegar a terceira. Vamos colocar ela assim. Vamos pegar a maior, tá? A maior, tá gente? Caso você não consiga saber qual é a saia, você mede ela aqui, ó. E você vai saber qual é a primeira, qual é a segunda e qual é a terceira, tá? Ó, a terceira é um pouco maior, tá? Então, vamos lá. Aqui está a nossa base da saia. Nós vamos pegar a nossa saia aqui, ó. Fazendo essa curvatura aqui, tá? Esse é o grande segredo para a saia ficar armadinha, bonitinha, tá? Ó, vamos fazer essa curvatura aqui, ó, tá? Bora lá então. Ó.. 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 Primeira saia pregada Olha só Agora vamos pegar a segunda saia Segunda saia a gente vai pegar aqui no meio, tá? Ó, aqui no meio, ok? Fazendo a mesma curvatura, tá? Ó, daqui a gente vai vir pegando ela até aqui, ok? Ó, tá? Bora lá Daqui Se você se sente mais tranquila alfinetando, como eu sempre digo Você pode alfinetar Se você se sente mais segura, né? Você pode passar o alfinete O segredo é você sempre seguir a curvatura dos moldes, tá, gente? Pra peça ficar certinho, pra peça ficar... Como vocês verem aí no vídeo, como vocês verem nas fotos É você seguir a curvatura dos moldes Se ela tem uma curvatura, é porque tem que seguir, tá? Assim Agora a última saia, a primeira saia Primeira saia a gente vai pregar aqui, ó Tá? Aqui 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 Vamos lá. Vamos achar o meio da nossa sainha, tá? Direitinho aqui. Direitinho aqui. Vamos fazer um pique aqui, pra gente saber que aqui é o nosso meio, ok? No nosso pós, já temos um pique, já fizemos o pique. Então, no nosso pós, a gente já sabe onde é o nosso meio. E aqui é o meio da nossa saia. Vamos colocar pique com pique aqui. Vamos pôr um alfinete. Para a nossa saia não se mexer do lugar. E vamos pregar a nossa saia aqui. No nosso cós. Ok? 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 Vou tirar o meu sofinete. Ficou assim. Eu vou no overlock, dar acabamento aqui. Eu já passo um overlock aqui no nosso cos, tá? Aqui, já passo um overlock por tudo aqui certinho, tá? Pra gente vir dar acabamento aqui do lado do nosso cos, ok? Já volto. Aqui, feito o acabamento aqui no nosso cos, nós vamos... ...prespontar o nosso cos aqui, tá? A gente já vai prespontar e já vai fazer o acabamento aqui. Vamos dobrar aqui pra cima. Tá? E vamos fazer um acabamento aqui. Tchau. 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 A gente já fez o acabamento aqui. Aqui, a gente vai dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e passar uma costura também. Mesma coisa desse lado aqui. Dobro uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e passo uma costura aqui. Assim. Agora, vamos pegar o nosso poá. Esse aqui, se você quiser fazer só a sainha, você faz duplo aqui, coça, olha só. Só colocar um botãozinho aqui e você faz só a sainha. E vamos pegar o nosso... Vamos começar com o nosso cinto, tá? Como eu disse, é quatro vezes, né? Esse molde aqui. Eu cortei duas vezes porque eu deixei dobrado aqui, tá? Pra ficar mais fácil de eu fazer, eu cortei duas vezes. Aí, você vê a forma mais fácil aí pra você, tá? Então, aqui a gente vai passar uma costura aqui, juntando as peças, tá? Respeitando aqui um pouquinho certinho, né? E vamos lá. E aí, eu cortei. E aí, eu cortei. E aí, eu cortei. Aqui, passamos uma costura. Por tudo, aqui a gente mede, meio, certinho, meio, e a gente corta. Por isso que eu não cortei quatro vezes. Agora, a gente vira. E aí, eu cortei. E aí, eu cortei. Aqui, virada, a gente vai pra espontar, tá? Aqui, a gente vai colocar pra dentro uma pontinha aqui. E aí, eu cortei. Um, e três pontos. Vamos lá. Fiz uma coisa com a outra. Faz o acabamento aqui, coloca pra dentro aqui. E desponta. Fecha aqui e desponta a peça. Desse pontado, vamos pegar a nossa saia de volta. Eu gosto de colocar aqui, gente. Aqui, onde começam as sainhas. Eu gosto de já pegar ela aqui. Então, fica a critério de vocês. Se vocês quiserem fazer maior também pra colocar aqui, beleza. Mas, eu acho que fica bonitinho aqui, ok? Aqui, onde termina as saias. Mesma coisa aqui. Aqui, onde termina as saias. E aí, eu vou colocar aqui. 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 Ok? Saia pronta. Reserva. Vamos já fazer o nosso lacinho também. Aqui, né? Nosso filete de 12. 12 por 4. Eu dei essa... Eu dobro aqui e corto aqui, tá? As pontas. Agora, aqui, a gente vai passar uma costura aqui e de fora a fora, tá? Vamos só deixar o meio aqui, que é onde a gente vai virar a nossa peça, tá? Biquinho. Vira. Esse biquinho aqui dá o charme, tá, gente? Sai aqui. Pronto. A gente vai virar a nossa peça. Biquinho. Vira. Aqui. Vamos cortar os biquinhos aqui. E aqui, onde a gente deixou pra virar, a gente vira a nossa peça. Como eu disse, esse aqui não tem molde, mas é fácil de fazer, né? Ficou assim, tá? Você pode fechar esse buraco aqui. Fechamos o buraco, não precisa pra espontar. Vamos pegar o elástico. Eu gosto de colocar dois pra ficar mais forte, tá? Colocar aqui dentro, tá? Essa parte maior, eu passo de novo por dentro do elástico, vai ficar assim, já fica do mesmo tamanho. E daí, eu dou um nó. Dou um nozinho simples. E tá pronto o nosso lacinho. Aqui é onde a gente vai amarrar no cabelinho da nossa menina, né? Se você quiser fazer menor, ao invés de doze, você pode fazer menor, pode fazer de dez, pode fazer com oito, né? Pode fazer menor. O rosa eu fiz menor. Então, nosso lacinho tá aqui, pronto. Reserva. E agora, vamos para a parte de cima. Bora lá. Pra finalizar a nossa peça. Então, dobrado aqui na parte das costas e aqui na parte da frente é cortado, tá? Molde inteiro, dobrado parte das costas, parte da frente inteira. O molde é assim. Já é um molde bem conhecido, né? Então, agora, avesso com avesso, direito com direito. Antes de tudo, vamos passar a costura aqui nas cavas da nossa manga, ok? Bora lá, então. Coloca certinho aqui e vamos à costura. Vamos lá, vamos lá. Mesma coisa com o outro lado. also, vou dar o outro lado. Tchau, né? Tchau, ó. Tchau, ó. E aí tchau, ó. Tchau, ó. Tchau, ó. Tchau, ó. Passamos costura aqui, vamos passar a costura aqui na frente, tá? Mesma coisa desse lado. Agora, vamos fazer pique aqui na nossa cava, tá? Fizemos pique nas cavas, vamos virar a nossa peça. Viramos a nossa peça, vamos agora pregar os nossos ombrinhos aqui, ó, tá? Aqui ombro, aqui ombro. A gente vai pegar essa costura aqui, com essa costura aqui, ó, encostar um no outro e vir daqui até aqui, tá? De ombro a ombro. Bora lá, então. Deixa eu mostrar pra vocês de novo, tá? Vamos pregar os nossos ombros. Aqui é um ombro, aqui ombro. Nós temos que pregar um ombro no outro, ok? Então, o que a gente vai fazer pra ficar embutidinho, né? Tudo certinho. Costura aqui, costura aqui. Essa costura a gente vai encostar nessa costura. E esse biquinho vai vir aqui, um biquinho no outro, tá? Ó, costura daqui até aqui é o ombro. Costura, costura daqui até do outro lado é o ombro. Então, ombro com ombro aqui, costura aqui, ombro com ombro aqui. Então, a gente vai passar uma costura aqui, ok? Ó, bora lá. E vou lá. Ó, só. Embutidinho, bonitinho. Eu esqueci de falar pra vocês, mas o forro, se vocês quiserem usar outra cor, outro tecido, você não precisa usar o mesmo tecido. Você pode tá colocando outro tecido aqui, tá? Então, a mesma coisa a gente vai fazer com esse aqui, tá? Ombro, ombro. Costura, costura. Começo do ombro aqui, começo do ombro aqui. Começo do ombro aqui, começo do ombro aqui. Mesma coisa aqui. E daqui, aqui, a gente passa uma costura. Se você se sentir mais confiante, você pode tá colocando o alfinete, alfinetando, tá? E... Perfeito. Costura embutida. Ok? Agora, a gente vai virar a nossa peça aqui pra cima, tá? Ó, a gente vai passar uma costura aqui de fora a fora aqui, mas pelo avesso. Então, a gente vai virar aqui, pra cima aqui, ok? E vai passar a costura no nosso decote, ok? Aqui, meus amores. Aqui, meus amores. Como sempre, costura com costura aqui. Vamos passando uma costura aqui e sempre colocando uma costura com a outra aqui, pra dar certinho, tá? Então, bora lá. Vamos lá. Vamos fazer o pique. E vamos virar a nossa peça novamente. Aqui, perfeito. Agora, vamos colocar a nossa saia. Vamos achar o meio aqui da nossa peça. Bem certinho. Costura com costura aqui. Costura com costura aqui. E aqui, nas costas, a gente vai fazer um pique. Aqui, a gente sabe que é o nosso meio, ok? Então, vamos pegar a nossa saia. Aqui, a gente já tem um pique na nossa saia. E vamos colocar aqui, ó. Virada assim. Em uma das peças aqui, tá? Na principal, né? No meu caso aqui, como são iguais, tanto faz. Mas, você, se tiver feito com fogo, aí, você faz na principal, tá? Então, aqui, você já coloca um alfinete. Porque aqui, você sabe que é o teu meio. E vamos pregar a nossa saia aqui, ok? Ó. Nosso cos vem até aqui, no início da nossa peça. Lembrando que é só em um, uma das peças aqui, tá? E vamos pregar a nossa saia aqui. Bora lá. Cuida pra não pregar o cinto, né? E vamos pregar a nossa saia aqui. Vamos lá. Vamos lá. Agora, a gente vai fazer o acabamento do nosso vestido, tá? Que é o quê? Aqui a gente pregou a nossa saia no nosso vestido. Então, agora a gente vai virar ela pra cima aqui. Abraçar toda a saia aqui. Olha só, encarar tudo pra dentro. E desde aqui, a gente vai vir pregando a outra parte do nosso vestido. Ok? Tudo pra dentro. Tudo ele pra dentro. Cuidamos pra não pegar o cinto, pra não pegar... Aqui a gente sabe que é o nosso meio. Então, a gente já usa como base, né? Ali onde a gente fez o pique. E aqui a gente vai pregando o nosso vestido. Vamos deixar só um pedaço aqui pra gente tá virando a nossa peça, tá? O resto a gente costura. Bora lá, então. Vocês já estão vendo que vai ficar uma lindeza, né? Não é isso pra falar que essa é uma das mais belas peças que a gente já fez. Cuidando pra não pegar o cinto, tá, gente? Saiba que a gente tem que virar a nossa peça. Chega até ser empolgante, vontade de costurar, né? Mas não esqueça de sair fora. Senão depois você não consegue virar a tua peça. E aqui vamos virar a nossa peça. Por esse buraco que a gente deixou. Ok? Gente, que peça é essa, gente? Que peça é essa? Agora vamos finalizar. Vamos prespontar e aproveitar e fechar esse buraco que ficou aqui pra gente fechar, tá? E prespontar a nossa peça. Então, bora lá prespontar a nossa peça. Finalizar a nossa peça pra gente colocar... A gente colocar a gente colocar os nossos botõezinhos e ver como que vai ficar, né? A gente colocar os nossos botões, né? Moçando... ... ... ... Dicindo... ... Tenho certeza que a Tânia vai amar a nossa peça. Dá uma verificada, vê se tá tudo embutidinho, tudo bonitinho. Tudo ok. E seguimos aqui. Tenho certeza que o Júnior vai aprovar a nossa peça também. Tenho certeza que o Júnior vai aprovar a nossa peça. Agora, eu vou colocar os botõezinhos e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou essa maravilha de peça. Já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Ok? Então, tá aqui, gente, a nossa peça prontinha. Olha só. Que lindinho que ficou. Que charme que ficou essa peça, gente. Olha só. Que maravilha de peça. Aqui. Olha só. Ficou linda, né, gente? O nosso lacinho, né? Aí, você pode fazer de várias cores, como essa aqui, ó. Que a gente fez no poá rosa. Olha só. Também ficou maravilhosa. Você pode estar usando cetim também, né? Olha só. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Tá bom, gente? Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Bora produzir aí, gente. Bora fazer e vender muitas peças pet aí. Tá bom? Então, fiquem com Deus por hoje. É só. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos. Ah, e você quer entrar no nosso grupo online? Esse modelo saiu de lá, do grupo online. Se você quiser entrar no nosso grupo online, é só me chamar. Tem o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. É só me chamar aí que a gente conversa. Conversa, eu te explico como que funciona. O nosso grupo online, ele é pago mensal, tá? Ele é pago um valor simbólico, né? Pela quantidade de modelagem que você recebe lá, né? Pelo aprendizagem que você recebe lá. E um lugar onde você aprende brincando, tá bom? Se divertindo. E pra você que quer entrar no mundo pet, pra você que gosta dessas coisinhas lindas, né? De moda pet, é um ótimo lugar. É o lugar certo. Qualquer coisa, é só me chamar. Beijos, gente. Eu amo muito, muito, muito vocês. Tchau, tchau. Beijos. Tchau. Tchau.